Essa vai pra toda vaqueirama do meu Brasil Joga o chapéu, menino Chama uma na bota, vem! Ezequiel Rodrigues Olha se tem vida melhor desconheço Respeita o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra paz no meu interior O povo aqui é doido, por forró e dor no chão A mulherada gosta de um vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita minha cultura, pois meu povo não deve nada Ninguém festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais festa no interior É diferente, põe a lupa que piseira no meio do sol quente Festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais festa no interior É diferente, põe a lupa que piseira no meio do sol quente Ezequiel Rodrigues Olha se tem vida melhor desconheço Respeita o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra paz no meu interior O povo aqui é doido, por forró e dor no chão A mulherada gosta de um vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita minha cultura, pois meu povo não deve nada Ninguém festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais festa no interior É diferente, põe a lupa que piseira no meio do sol quente Festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais festa no interior É diferente, põe a lupa que piseira no meio do sol quente Música 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 Ezequias Rodrigues Você prometeu, julgando amor eterno pra mim Eu era pra sempre o suficiente, perfeito pra ti Diz o que mudou, assim de repente, por não era amor Se o nosso pra sempre, ainda falta muito, porque acabou Se eu peço desculpa, farei qualquer coisa, pra ter seu perdão Não é que eu seja frágil, mas quem não é forte, é o meu coração Que chora? E chora Que chora Que chora Que chora Que chora Música Ezequias Rodrigues, sempre, sempre mais apaixonado Você prometeu, jurando amor, eterno pra mim Eu era pra sempre o suficiente, perfeito pra ti Diz o que mudou, assim de repente, ou não era amor Se o nosso pra sempre ainda falta muito, porque acabou Se errei, peço desculpa, farei qualquer coisa pra ter seu perdão Não é que eu seja frágil, mas quem não é forte é o meu coração Que chora, que chora Que chora Que chora Música Ezequias Rodrigues Música Eu te acompanho onde quer que vá Música Vou te amar Ouve chama de papajinho quando você precisar Música Ezequias Rodrigues Música Música Por onde tu andas que não vem mais me ver Música Música Eu te acompanho onde quer que vá Música 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 Não sabe quanta falta, sinto de você Eu não aguento mais, sofrer chorar por ti Não sabe o que eu faria pra te ter aqui Rodaria o mundo só pra te encontrar Em voz alta, incansável a gritar Porque não volta amor, eu não sou a me salvar O coração ainda guarda o seu lugar Já não faz sentido, nada mais pra mim É que longe de você, viver é ruim É que longe de você, viver é ruim